e beleza aí pessoal seja bem-vindo aqui ao canal lc601 eu sou o Luiz Caso galera ixi o negócio tá solto aqui deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui ó a gente tá com essa bombazinha aqui hoje da manco, manco não desculpa, danco o que que acontece? o cliente chegou para mim e disse assim, Luiz rapaz a bomba de repente perdeu pressão e aí quando ela chega aqui, mas antes que eu mostre o que foi que eu achei aqui eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar o like aí, ativar o sino, beleza? para quando a gente postar vídeos assim, como outros, você ficar por dentro de tudo aí ó ela é uma bombazinha aqui pessoal, de dois, de dois cv, tá? dois cv ou dois hp, certo? monofásica, motorzinho da vex, beleza? e o seguinte, deixa eu ver aqui, ela é de alta, 3.500 rpm, 3.465 rpm, certo? bom, primeira coisa que eu faço que o cliente pergunta para mim é que ele fala que a bomba perde compressão qualquer tipo de bomba, pode ser essa daqui, pode ser uma bomba de poço eu pergunto como é que foi que ela perdeu, o que é que ele estava fazendo e essa daqui foi a mesma coisa, essa aqui é de piscina o cliente disse que foi aspirar ela, de repente a bomba perdeu compressão eu olhei aqui dentro, eu achei vestígios aí de sujeira e eu vou mostrar aqui, o que é que eu encontrei galera, ó aí ó o rotor está totalmente entupido aí, tá? desse jeito que está aqui, ela vai perder 90% da sua força aí, ó se ela jogar 10% aí, ela joga muito aí ainda o que é que a gente vai fazer aqui é simples você pode pegar um arame, qualquer coisa de ponta e eu vou já mostrar para vocês como é que eu faço sem precisar desmontar isso aqui beleza? uma coisa simples e rápida para você fazer pronto pessoal, ó aqui é um pedacinho de arame normal só que esse arame aqui galera é um eletrodo, tá? eu gosto de tirar essa capa aqui porque ele não enferruja tá? ó, você vai pegar aqui, ó ó, eu gosto de bater a ponta dele, ele faz a fendinha, ó ó galera, ó só folha ó vai pessoal e agora Luiz, já está no ponto? não, ainda não você vai pegar o outro lado tem um lado que é tipo uma espátula você vai pegar o outro lado, você vai colocar aqui, ó ó, onde é que está aqui, ó aí eu gosto sempre de ir marcando aqui para me saber qual que eu já fiz aí deixa eu pegar aqui o pincel você pode riscar aí com qualquer coisa que você quiser pode ser com a chave de fenda ó não tem mais nada a outra não tem mais nada aí a gente vai marcar aqui, ó a outra também não tem mais nada limpa ó limpa galera, ó limpa ó limpa ó limpa então todos estão estão limpa ó tá ok certo? então nessa situação aqui a bomba ela vai perder 90% de sua sua capacidade porque aqui é onde é que ela entra e ela sai por aqui quando tá com a carcaça aqui ela vai tirar vai caçar um sentido aí aí a única saída que ela acha aí ela vai embora entendeu? porque a água entra aqui e sai aqui aí aqui gera uma pressão e sai eu vou dar uma soprada pra tirar qualquer coisinha que ficou aí pra poder ficar bacaninha ó beleza? bombazinha bacaninha agora a gente vai fazer o seguinte agora eu vou montar aqui a tampa tá? essa parte aqui fazer a limpeza aqui dentro e aí eu já mostro pra vocês ela montadinha aí tá vendo? só que aqui esse pré esse filtro aqui né galera? ó deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês mostrar aqui ó ó ele limpou mas ainda tem sujeira aqui dentro aqui ainda ó sujeira aqui também certo? agora a gente vai limpar aqui vou colocar ela no lugar e aí eu já mostro pra vocês ela montadinha aí pronto pessoal ó tá prontinha aqui já tá limpo aqui tudo belezinha funciona aí só o tolge aí certo? aqui eu garanto que ela vai funcionar 100% beleza? valeu? esse aqui foi o videozinho de hoje ó até os próximos videozinhos aí ó bombazinha ó da da Danco com o motor Vex ó de 2 HP valeu pessoal até os próximos videos aí fui e aí ó